Dia de tomar a segunda dose da vacina Yes! Agora eu tô fazendo a publicidade Depois que eu testei, amei, gostei Eu vou assistir uma clandestinidade mesmo Higienização, tirar todos os ácaros e peles mortas E bactérias Bom dia! Dia de tomar a segunda dose da vacina Acabei de acordar Já acordei aqui, mas tô passando o meu protetor Acabei de fazer um bom dia Já botei um vlog aqui pra começar a estar mais tarde E é sobre isso, gente Estou muito feliz que hoje eu vou tomar a minha segunda dose E vou encontrar um amigo que faz muito tempo que eu não vejo Que na verdade eu passei um tempo na casa dele quando eu fiquei sem casa Então desde eles, de lá eu não vejo Então faz tanto tempo, mas faz tanto tempo Porque ele é meu vizinho agora, então faz tempo Eu dormi com a minha toca E eu dormi com dois coquinhos, um de cada lado Só que eu vou abrir isso aqui e vou tirar no meu Arruma isso comigo Que eu vou fazer lá pro Instagram Que eu vou ir maquiar pra me arrumar pra ir tomar vacina E eu vou tirar isso aqui e ficar toda maravilhosa E é sobre isso Então eu vou fazer isso Lookinho pra vacinação de hoje, meninas Estou com a minha camiseta que eu vou fazer o maior tempo que eu não usava Do Grogu Ela é tão linda Aí a bolsinha aqui eu não tiro ela mais A minha calça Que eu comprei na C&A, que eu mostrei aqui no vídeo E a minha tamanca, que eu também mostrei aqui no vídeo Eu vou com ela E eu vou assim E o meu cabelo eu tirei dos coquinhos Dei uma bela soltada Porque ele ficou bem marcadão E eu não sou tão fã tão marcadão Gosto mais de ondonas Então Estou aí pronta Com a minha makezinha verdezinha também Que eu tô com o óculos, dá pra ver Uma coisa singela Só pra marcar uma presença Bora Cheguei Estão vendo se já deu o dia certinho São 56 dias Dois dias atrás deu 56 dias Amém, senhor Vamos vacinar Ok, documentos todos certos Agora Vacina No braço Olá, tudo bom? Tudo Segunda dose de Pfizer, Gabriela Exato Posso deixar a minha câmera aqui? Pode? Ai, que bom Você pode guardar 03 Pfizer Segunda dose Braço esquerdo Braço esquerdo Isso Vamos lá Deixa o braço relaxado Isso aí Picada Feito Vamos pôr o blood Yes Tá passada Ai, graças a Deus Muito obrigada, viu? De nada Pós vacina Fazendo uma padariazinha Muito fofa que tem aqui perto da Paulista Estou aqui comendo E o meu date foi buscar o café dele Que tá sumido Não chegou ainda Mas eu estou com um grande pão na chapa Um croissant de chocolate E um suco Que é o meu favorito De morango com laranja É sobre um date Cadê o seu café? Tá sumirfeito E a segunda dose Que me arrasou Me humilhou Me jogou na cama E me fez dormir Gente, tava voltando pra casa andando Chegou um momento que comecei a ficar tipo Nossa Eu acho que eu tô com Tô ficando cansada Tô com sono Cheguei em casa Deitei na minha cama Dormi Acho que eu durmo umas duas horas Falei, não gente Preciso acordar Preciso trabalhar Minha coisa tá atrasada Agora eu tô aqui Fazendo o que? Trabalhando Mas é sobre isso Mas nossa O braço não tá nem doendo tanto não Tá tipo Uma dorzinha normal Igual a primeira dose Mas o sono Que essa dose me deu Não tá escrito Fiquei chocada Achei que era mimimi das pessoas O sono veio real Mas sobre isso Vim dar esse update Porque eu cheguei em casa Almocei Almocei? Não almocei depois que eu dormi Porque eu tinha acabado de comer Então eu cheguei em casa Dormi Almocei E fiquei trabalhando Enquanto eu assistia Sex Education Eu vou voltar a assistir daqui a pouquinho Pra terminar A temporada Enquanto eu trabalho Em coisas que eu não preciso Ficar ouvindo Né? Áudio Então é sobre isso Eu estou aqui Terminando de comer Meu bolinho Agora só temos A La Fire Esse chantininho Dá pere Tudo pra minha carreira Viu? Mas é isso Gente Esse é o update que temos Dormi Minha segunda dose A reação foi Dormi O que foi ótimo Foi gostosinho Porque você capota Eu capotei Mas que uma beleza Mas é sobre isso Bom dia Bom dia Bom dia Gravando Publicidade Água Skincares Um grande Espelho sujo Uma câmera Skincare no rosto Pra poder fazer foto Porque hoje é foto Não é vídeo Já começamos a sexta-feira Assim E o dia Gente Hoje vai cair o mundo Acho Vai chover muito Tá feio demais Tá ventando muito Agora parou um pouco De ventar Dá pra ver que as árvores Não estão se mexendo Mas olha Agora há pouco Eu tava ventando Que só Enfim Ontem depois da vacina Gente Dormi E aí Meu trabalho atrasou Tive que ficar trabalhando Então nem mais peguei o vlog Mas estamos aqui hoje Lindas e belas Sem mais reações Meu braço tá um pouquinho dolorido Mas normal Bem normal Tipo Tranquilo mesmo Levanta o braço Normal E é sobre isso Então eu vou terminar Falta só Uma foto E terminar Um combo de stories Acho que esfreguei demais Aqui Ficou vermelhinho Preciso dar uma Hidratada Pra suavizar Nossa Esse hidratante é tão bom Mostrei no último vlog Na verdade Mostrei a salinha toda No último vlog Que foi quando eu recebi Agora eu tô fazendo a publicidade Depois que eu testei Amei Gostei Hum Ai Essa sobra Olha a pele Fica tão gostosa Enfim Deixa eu terminar de gravar Tem que fazer umas caras E bocas Ficou Porque são fotos Minha skin care Eu amo E o sol Tá O sol O sol foi totalmente embora Tá acabando aqui Com a minha imagem Francamente Quero fazer uma coisa Meio Ah Tá fofo Como é que eu faço Pra pegar direito Esse produto Assim Não tá dando certo Minha ideia Vamos Vamos Deixa eu ver Vou pegar Um segundo Ai Gostei Tá fofo É que essa tampa Atrapalha um pouco Né Ai Minha cara Foi horrível Tudo Tudo Por uma foto Bonita Pro cliente Não queria ficar gastando Produto Gente Ai que eu faço Né Eu pego Meio que tento Voltar ali pra cá Porque eu não vou ficar Gastando produto Não Gente Oxi Oxi O resto A gente passa No rosto Mesmo E é sobre Tá Quero muito Fazer essa foto Assim Mas acho que Não vai rolar Tão bem Tá simples Viu Tá bem De boa Tudo bem Se não vai fazer A foto assim A gente vai De outro jeito É Então ficou Tão boa Não Não tá dando certo Isso não Gente Cancela Essa ideia Meu rosto vai ser O mais tratado Do mundo Má produto Tomar Já vou acabar Com todo o negócio Aqui Gente Fazer assim Pegar esse produto Aqui Vou dar aqui Assim ó Não Esse lado Do meu cabelo Ficou feio Não All right Publicidade Finalizada Com sucesso Agora eu vou editar E mandar pra marca Porque assim Era pra eu ter feito isso E mandado ontem Aí eu mandei mensagem Falando assim Então Estou reagindo A minha vacina E eu tô com uma cara De sono Que só Só não vai dar Tá rolando Será que eu consigo Entregar amanhã E aí Pude entregar hoje Cedo Consegui produzir Agora tudo A luz do dia Baixou demais Mas Não sei nem que horas Vai começar a chover Mas vai chover Muito hoje Estou com o rosto Mais hidratado Do que eu nunca Estive na minha vida Depois de tanto Hidratante Jelly que eu passei Pra poder fazer a foto Mas é sobre isso Agora eu tenho que organizar Isso aqui Tem mais um vídeo Pra editar Tenho que arrumar Um pouquinho minha casa Porque hoje à noite Eu vou receber umas amigas Aqui E eu tenho gravação Hoje também com a Ná Ou seja São 10h57 E eu tenho que ir no correio Ainda Tenho que ir no correio Porque eu vou devolver Dois dos sapatos Que eu comprei na Callistore Que eu mostrei Em um dos vlogs Atrás E Super tranquilo Mandei Quero devolver Quero trocar E tal E aí mandaram pra mim Um código Pra eu mandar no correio Blá 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 Super lindo Então ainda tenho que fazer Tudo isso Ainda bem que na gravação É só 3 da tarde Mas tenho que sair de casa Mais ou menos Umas duas Então Eu tenho aí Três horinhas Pra finalizar tudo isso Vamos ver o que vai dar pra fazer É sobre isso Mas primeiro Bora Desmontar esse cenário Eu amo Esse tecido roxinho Se bobear Eu vou usar só ele De hoje em diante Na maioria das coisas Porque em tudo Tudo Não dá pra ser roxo Ai Ai 10 a 0 pro tecido I got this Ai Um grande tempo depois Tô aqui toda bonitinha Na parede rosa Do Hello Hello Vim gravar Olá Que tal Olá 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 A Gabi já é bilingüe Gente É Trilingüe Porque eu falo português Também né Cadê o francês agora Sou poliglota O francês vai vir aí também Gente É gente gente Hoje fazia muito tempo Que eu não vi no MySpace Eu nunca vi no MySpace Com as duas trabalhando aqui Na verdade Não mesmo Vocês estão aqui Conheci elas no spa Já estão aqui há dois meses Elas conheceram no spa Olha só Ai que chato Ai chato E gente deixa eu falar uma coisa Eu prometi pipoca pra Gabi E não tem pipoca cara Sabe Tem coisa que a gente Se importa mais Pagamento mesmo No fim do mês É a pipoca Que eu já vim salivando Sempre tem pipoca Sempre tem pipoca Só que agora A nossa tem guacamole Mas o que aconteceu As meninas acabaram com as pipocas Que era Nossa Mandaram muita pipoca Uma semana Foi Eu vou ter que fazer pipoca em casa Assim que eu chegar Mas tem guacamole Gabi Eu adoro guacamole Ah Ah É meu lanchinho da Tati Eu sou de jeito com você Eu queria experimentar O seu sour cream Ai putz Eu nunca fiz Deixa eu passar uns dias Da minha letra Aí eu já Esse sour cream é muito bom Gente olha É só um potinho de cream cheese Bem basiquinho Assim bem light Um potinho de cream cheese Um potinho de iogurte Limão, azeite e sal Pegou a receita? Faça aí Nossa Eu vou fazer um dia também Nossa Mano Que dá Não pode comer Ai gente Que situação Não pode comer a dieta Mas acontece Mas daqui a pouquinho pode É Só pra dar um detox Assim que eu tô precisando Que o meu corpo realmente Fige um socorro Mas aí Daqui a pouco a gente volta A vida normal Yes Bom dia Sabadão Sabadão Na verdade Já é boa tarde Ontem à noite Minhas amigas E a gente ficou até Tipo 4 da manhã Conversando Foi muito gostoso Então hoje eu falei Hoje eu vou dormir mais Né? Acordei acho que era 11 Porque eu tinha que trabalhar E aí fiquei trabalhando Fui fazer minha hidratação E agora Vou almoçar Só que assim Hoje eu preciso realmente Dar uma limpa na minha casa Porque não deu tempo ontem De lavar a louça Da semana Basicamente E essa semana Eu Realmente Dei uma Acumulada na louça Então Quero dar uma organizadinha No meu apartamento E hoje eu ia gravar Uma key playlist Só que hoje tá rolando Uma manifestação Fora Bolsonaro Aqui na Paulista Então tá com bastante barulho Então não vou conseguir gravar Porém Tá começando agora Fora Bolsonaro, caralho Meu jeitinho Mas enfim Basicamente é isso Eu vou Hoje também trabalhar Tem vídeo pra editar E mais à noite A gente vai assistir 007 No cinema E ai Tô amando gente Poder voltar aí pro cinema Eu amo cinema Eu amo assistir filmes E eu amo filmes de ação Eu acho que o meu tipo Favorito de filme É a ação Então eu fiquei muito animada Eu falei Gente, assistir 007 No cinema Falei Vamos Então Vai ser bem mais anoitão Tipo Sei lá Acho que a sessão É perto das 8 9 da noite Filme tem quase 3 horas E é sobre isso Hoje o Sasha vai ficar Bastante tempo aqui em casa Sozinho, né Ficar tudo isso de tempo Vamos ver como é que vai ser Porque acho que vai ser A primeira vez Que ele vai ficar Tanto tempo Sozinho Sozinho mesmo Mas Vai dar tudo certo E é sobre isso E Bora que let's Vou fazer meu almoço Restos do rolê de ontem A pia que realmente Tá um grande caos E é sobre Estou aqui com o meu Grey's Anatomy Que voltou essa semana Tô louca pra assistir E o meu lanchinho de frango Com ovo E sobre o maionese de ontem Vou comer tudo junto Espelhando ali E eu tava com toda saudade De Coisa Anatomy Eu acompanho a Coisa Anatomy Há anos Eu não sei nem desde Qual temporada Eu acompanho Tipo toda semana normal Então Sempre que sai Isso é toda quinta-feira Então geralmente De sexta a sábado Já sai em alguns sites Legendado E aí eu já Pego Porque enquanto não sai No Star Plus Porque era pra sair no Star Plus Mas não assiste no Star Plus Eu vou assistir Uma clandestinidade mesmo Sobe Vem Ai meu Deus Que lindo Não vai embora Cachorro Ai ele foi beber água É verdade Vem Sasha Vem Sasha Vem Sasha Vem Vem Não Sobe Sobe Muito bem Príncipe Você é tão bonito Oi Ai você é o cachorro Mais lindo da internet do mundo Quer biscroque Sasha Você vai comer um biscroque cara Meu Deus Sasha Um biscroque Ó Sasha Sobe Vem Sobe Isso Não garoto Fica né Sobe Sobe Gira Já tá sentado Deita Dá patinha Bate aqui Que delícia Ai meu Deus Eu sou um gostoso Bom dia domingo Vou dar um rolê E eu vou usar Esse creme Que eu comprei Da Salve Anti-atrito Pra botar nas coxas Vamos ver Como é que ele vai ser Porque eu tô de shortinhos Que as vezes dá um atritinho Que as vezes dá um atritinho Que fica cansado E machuca Então Taca ali creme Vamos ver onde vai isso Gente Sobe 007 ontem Amei Eu amo 007 Eu amo esses filmes de ação Enfim Essas coisas Gente Isso é incrível Adoro E aí Ontem foi Né Esse filme que lançou Agora É o último filme Do Daniel Craig Que é esse 007 de agora Então Foi uma despedida Foi lindo O final foi lindo Chorei Enfim Creme passado O merangue do Luquinho Feito Mas deixa eu mostrar pra vocês Estou com a bolsinha Que eu ganhei de aniversário Esse topzinho Que é da Shein Os shortsinhos Que vocês viram No vídeo de comprinhas Da C&A Que eu estou Completamente impressionada E também Naquele vídeo de comprinhas Tem esse sapatinho Que eu comprei lá Na Kali Store E assim que estamos E a gente vai Num café Que o Sasha pode ir Né amor Quem vai passear? Você vai passear? Sobe Muito bem Vem cá Vamos botar essa Vem Calma Fica doido Pronto Pronto Vamos Depois de andar Muito Ai a música Por conta dos direitos Autorais da música Que está tocando No restaurante Não posso falar RS Fomos no primeiro lugar Que pensamos em ir Mas estava muito cheio E a gente com muita fome Depois de andar muito E procurar um lugar Achamos esse Cardápio Porque Arco Vamos ver o que tem de bom Esse é o nome do restaurante Pedimos entradinhas gostosinhas Brusqueta de tomate E mussarela de búfala E tartar de salmão E avocado Bem gostoso 1010 Tudo pra mim Esse restaurante É bem conhecidinho Aqui na região Tem vários lugares Eu acho que é a frutaria E é isso A gente pediu das entradinhas Uma coisa gostosa O Sasha pode entrar Né, Sasha? Oi, meu príncipe E eu já soltei Meu pé da sandália Porque olha Machucou Viu? Primeira vez que eu estou usando Até alacear bonitinho Vou sofrer um boquinho Mas não acontece Bom dia Brasil Bom dia Tchucos Começamos mais uma semana Uma segunda-feira Com higienização Tirar todos os ácaros De peles mortas E bactérias Desse apartamento Sasha Dos estofados Da cama De tudo House Facility Vem cá O telefone tocou E ele tá louco Mas House Facility acabou De chegar Estou muito feliz Enfim, é isso Acordei Já lavei toda a minha louça Organizei minha casa Que agora a gente vai higienizar E é isso Começamos com tudo Essa semana O Sasha tá só aguardando Porque ele sabe que vai acontecer Alguma coisa Porque o telefone tocou Já tirei o lençol Pra poder lavar Já vou deixar tudo bonitinho aqui Organizei tudo O robôzinho tava passando pela casa Aqui também tá organizado Aqui tem lixo pra descer E aqui também tudo bonitinho organizado Porque esse ano de semana Eu fiquei mais paradinha mesmo Mas é isso Lookinho De hoje Tá um dia um pouquinho mais Mais estranho em São Paulo Tá nublado Mas não tá calor Não tá frio Aí eu botei essa brusinha aqui Só pra Receber House Facility A Cris Mas eu tô assim Com essa calça que é maravilhosa Porém muito quente Daqui a pouco eu vou tirar Vou só esperar elas ir embora Porque eu tô de top E vou tirar E é sobre Vamos aguardar A Cris chegou O Sasha tá doido E é sobre o que eu tô E é sobre o que eu tô Gente, olha isso Tudo que saiu nessa primeira passada Nesse colchão aqui Bye bye, ácaras e bactérias Isso aqui é a amostra do que tinha no sofá, gente O que tem aqui? Pó, ácaro, bactéria Gente, olha isso Uma amostrinha, tranquila Gente, olha o tanto de sujeira Que saiu desse apartamento Sujeira, bactéria Poeira, o zácaro, tudo Foi tudo embora Eu fico chocada toda vez que eu vejo isso Finalizando com antibactericida nos travesseiros E aí tem que deixar ele secar e depois eu boto as fronhas Tchau! Tchau.